Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Cabo Batista que trouxe conduzido um cidadão e pesa contra ele a acusação de furto ao estabelecimento comercial no bairro Bom Jardim. Cabo Batista, boa tarde. Boa tarde, Jota Passos, boa tarde a todos os ouvintes. Fomos formados no bairro Bom Jardim por um proprietário de um estabelecimento comercial onde um indivíduo que já estavam o monitorando que por algumas vezes estava suspeitando que ele ia entrar para comprar alguns produtos alimentícios e também aproveitava do descuido dos funcionários, do proprietário do estabelecimento comercial e comprava alguns produtos e aproveitava e levava outros, praticando o furto. Mediante esta situação, o monitoramento agora, desta vez, não deu certo. Sim, alguns funcionários já tinham observado o comportamento deles estranho porque toda vez que ele entrar para comprar alguns produtos, ele levava outros produtos dentro da roupa ou dentro de algumas sacolas. E hoje, ao entrar para fazer alguma compra, ele realmente pegou alguns produtos, passou no caixa só que o proprietário puxou nas câmeras no momento que ele estava lá passando, antes de ele passar no caixa, ele pegou alguns produtos perecíveis. Lá no Frios, quatro stakes, pequenas peças aí, não dá questão de valor aí, não chega a 20 reais. Mas aí, configurando o furto, o próprio proprietário o abordou juntamente com outros funcionários, ele confessou e no momento ele tentou evadir do local, sendo detido por funcionários e proprietários do estabelecimento. E até a chegada aí da guarnição, e com a nossa chegada, ele assumiu o ter pegado aí, praticado o furto dos objetos e foi preso aí em flagrante delito. E trago aqui a delegacia para ser ouvido e tomar devido providências. Agora, Cabatista, esse infrator, ele já é conhecido a polícia? Ele já foi preso, já tem uma passagem aí, com uma ocorrência, já foi autuado por furto, juntamente com outros colegas em data pretérita, e me parece que foi em 2021, por furto de aparecer lá, juntamente com outros colegas, que em devido momento eles aproveitaram o descuido aí de uma pessoa, de um transeunte, e furtaram aí, por arrebatamento, um telefone celular, sendo autuado por furto, e um agravante aí por mais de uma pessoa. E, agora, não sendo o réu mais primário, vai ser novamente aí sendo, provavelmente vai ser autuado novamente por furto. Diante desse histórico, então já passa a ser quanto mais? Sim, sim. E já não é a primeira vez que ele pratica o furto aí no supermercado, e dando prejuízo aí. Os próprios, ele alegou que estava passando por necessidade, mas não justifica cometer aí o furto, sendo que os próprios, algumas pessoas comentaram lá que ele realmente não precisa de fazer isso, tem condição boa, a família tem condição boa, e não precisa de praticar furto aí para comprar alimentos. Reclamou aí que não está conseguindo trabalho. Ele pode estar passando nesta cidade, mas nessa cidade não, né? Não, jamais. Ele está passando por ter essa cidade aqui, mas necessidade, reclamando de falta de trabalho, porque ele não está procurando. Você procurar, ele acha. É, com certeza. E hoje mesmo nós anunciamos lá, tem muitas vagas de emprego na região, e está faltando a mão de obra. Sim, sim. Perfeito. Agora, quem mais trabalhou nesta operação em Cabo Batista? Nesta ocorrência foi eu, Cabo Batista e o Saindo Almeida. Pois bem, ouvimos a polícia militar, vamos ouvir também o conduzido, né? Sem tropeço, seu nome e seu endereço. João Henrique, Bom Jardim. João Henrique, e o que realmente aconteceu? O que o levou a tomar essa decisão? Uma vez que parece que você não tem necessidade disso, né? Pois é, estou passando por um momento difícil, desempregado e tudo. Acabei que, por um momento de fraqueza, um impulso ali, acabei cometendo esse ato criminoso. E você tem profissão? Qual é a profissão? Eu estava trabalhando de ajudante pedreiro mesmo. Pois é, e não está encontrando emprego, não? Por enquanto, não. Está difícil achar. Está legal. E a sua esperança, então, de ser ouvido aqui pela delegada e ser liberado? Eu espero que sim, né? Porque eu tenho uma ocorrência aberta aí pelo mesmo artigo. E a primeira ocorrência foi muito pior do que essa. Eu espero que dê tudo certo, que eu consiga sair. E se conseguir sair dessa, convencer a delegada a sua inocência, e se você tiver a chance, é aproveitar e não praticar mais esse tipo de crime, né? Com toda certeza, né? Não vale a pena. A liberdade não tem preço, não. Valeu, então, pela atenção aí. Por nada. Estamos juntos. Obrigado. Ok, tá aí o depoimento do conduzido no oferecimento de alto impacto para Brisas José Júlio da Costa, 1310, no bairro Iguaçu. Lojas Eliane Selim José de Sales, 934, no Canan. Só capacetes na avenida Londrina 800, no Veneza 2. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos. J. Passos.